O acordo entre o presidente Jair Bolsonaro e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, para pôr fim à disputa pelo Campo de Marte, está no foco do Ministério Público Paulista. A reportagem é de Rodrigo Gomes. O Ministério Público Paulista confirmou esta semana que o acordo entre a Prefeitura de São Paulo e o Governo Federal sobre o Campo de Marte foi efetivado sem considerar a indenização a que o município teria direito. Segundo o documento do acordo, os governos Bolsonaro e Nunes decidiram não calcular o valor da indenização, alegando a ausência de definição judicial de critérios específicos. Com isso, o acordo ficou estabelecido no valor de R$ 23,9 bilhões, exatamente o valor da dívida que a cidade tinha com a União. Porém, o valor da indenização pelo uso indevido da área do aeroporto estava estimado em R$ 49 bilhões, quase o dobro do valor do acordo. Além disso, o governo Nunes concordou em ceder definitivamente quase 2 milhões de metros quadrados correspondentes à área do aeroporto ao governo Bolsonaro, ficando com apenas 4.500 metros quadrados para fazer um parque. A promotora de urbanismo, Karina Mori, que cuida do caso, investiga se houve prejuízo ao município com o acordo. Para a co-vereadora Silvia Ferraro, da bancada feminista do PSOL na Câmara Municipal, não há nenhum ganho claro para a cidade com o documento. O problema é que não tem o cálculo dessa indenização, ou seja, está se fazendo um acordo sem o cálculo e a prefeitura, do nosso ponto de vista, está levando a pior, porque além da prefeitura abrir mão dessa indenização que a União teria com a prefeitura, a prefeitura ainda está praticamente doando uma grande parte da área para a União, ou seja, 80% da área ainda vai ficar com a União. Então, o que a prefeitura está ganhando com isso? Para a Silvia, o governo Nunes pretende apenas usar os recursos que gastaria com a dívida em ações eleitoreiras beneficiando aliados. O que a gente suspeita é que o prefeito quer ter dinheiro em caixa exatamente no ano eleitoral para poder fazer muitas obras, inaugurar muitas coisas e utilizar isso de forma que vai favorecer ele e seu partido, apesar dele não ser candidato, mas ele tem candidato a governador, vai ter candidato a presidente, vai ter seus candidatos a deputados, vai favorecer seus candidatos, os candidatos do seu partido e da base de sustentação do governo nessa eleição agora de 2022. Parece que a pressa é para ter dinheiro em caixa que possa fazer realizações e que possa reverter isso em apoio e votos. Oficialmente proposto para encerrar a disputa pelo aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, que se arrasta há 63 anos, o acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal no final de março. O diálogo entre Nunes e Bolsonaro teve início em julho de 2021 e foi consolidado em uma reunião fora da agenda de ambos, realizada em 22 de novembro. A intenção anunciada pelo governo Nunes era liquidar a dívida de quase R$ 24 bilhões com o governo federal, melhorando a capacidade de investimento da cidade no curto prazo. Já em dezembro de 2021, o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Nabil Bonduque, alertava, no entanto, que a entrega da área contrariava os objetivos do planejamento urbano da cidade. Além disso, Bolsonaro pretende realizar a concessão do Campo de Marte, o que coloca um terreno valioso da cidade para servir a interesses financeiros privados. O governo federal pretende conceder essa área para o setor privado. Talvez esse aspecto seja o aspecto até mais importante de todos, porque, na verdade, o que nós estamos vendo aí, o governo federal, que, em tese, está abrindo mão de receber a dívida em contrapartida, vai deixar de ser cobrado por toda a analisação de 89 anos e ainda vai receber essa área, que é uma área municipal. Então, esse acordo é inaceitável para o município de São Paulo. O município não deve abrir mão dessa área de maneira nenhuma para o governo federal. se precisar pagar a dívida por mais de sete anos, não vai ser por mais de sete anos que o município vai ficar em uma situação difícil. Pelo contrário, o Caixa da Prefeitura comporta hoje o pagamento dessa dívida. Só que nós estamos abrindo mão de muita troca disso. A disputa judicial entre São Paulo e a União pelo Campo de Marte começou em 1958. A área foi ocupada pelo governo federal após a derrota de São Paulo na Revolução Constitucionalista de 1932. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.